Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui, Nelder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo Outworld, gravação sendo feita para alguns dias, vamos começar essa gravação de quarta-feira, eu estou fazendo aqui na terça-feira, que é feriado no Rio, e lembrando que a gente só tem uma poçãozinha para tentar acertar os espíritos, e aí a gente vai descer esse caminho aqui estranho, que a gente não sabe o que vai rolar, né? Só que de repente, opa, vamos beber água, que também é bom, mas deixa eu dar uma olhada aqui, isso, eu garantir, né? Vamos fazer mais, né? Beleza, a vida da gente está boa, estou vendo o bicho ali, mano, aparentemente, não é um espírito, isso não é um espírito, eu vou tascar um Bolt Reg, beleza, vamos dropar a mochila, sei lá, se esse bicho é perigoso, mas eu vou, mas te matou ele rápido, iluminei, horror, horror, horror iluminado, e antes de eu lutear ele, deixa eu pegar a mochila de volta, e olha, tem coisa para a gente catar, hein? Quarta, sexta, claro, não vai ter dose dupla, mas a gente vai, obviamente, fazer episódios bacanas, né? A gente está avançando bem no jogo, eu, como eu falei a vocês, eu quero passar por esse lugar aqui, porque eu quero ver se eu acho o recipe para a gente fazer essa poção que permite a gente causar danos em espíritos, coisas assim, né? Criaturas mais difíceis de atingir, né? E tem o espírito que eu estou doido para me vingar dele também, né? Eu já sei até como é que é a poção, mas eu só não... Ih, caramba! Vou pegar um peixe aqui, já que está aqui, né? É... Eu só não faço a poção ainda, porque eu quero... ver se eu acho no jogo a poção... Ah, esse ingrediente, olha o outro bicho de graça. Olha, ele cospe um bagulhinho. Ai! Ai! Não, ele não morreu. Eu achei que ele tinha morrido. E eu não apertei o tab, eu sou uma besta. Tá, vamos primeiro apertar aqui, tomar a poção urgentemente. Nossa, fiz umas lambanças aqui, né? Fiz tudo errado, né? Não... Não apertei tab, não soltei mochila. Eu achei que o monstro... Isso que dá, né? Fala sério, né? Deixa eu ver se eu tomo uma poção aqui. Eita, tomar a agulha aqui também, para ficar tranquilo. Lutei, nem lutei, safado. Dá um negocinho só. Será que tem mais espírito? O que é aquilo ali? Nossa. Bem, espera o seguinte, que funcione essa poção aí vermelha. E se caso ela funcione, torço que dê para os restos dos conflitos. opa. Mais falagem. eu não sei o que que eu vou usar com esse falagem, mas enfim. Me abriu alguma coisa, né? Será que a gente conseguiu completar? Pior que isso aqui no mapa não ajuda em nada, né? Seu mapa inútil! Acho que aqui foi... Espera aí. Estou meio perdido aqui. Então, tá. Será que agora a gente consegue atravessar essa passagem? O que que é isso aqui, gente? Cara, eu estou muito perdido. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Caramba. Esse aqui era um espírito. E aqui? O que que é isso? Não, aqui eu acho que foi para onde a gente foi, né? Será que agora eu conseguia? Esse foi para onde a gente veio. Aqui não tem nada. A impressão que eu tenho é que esse local em tese a gente jogando direitinho consegue completar ele, né? Espero que assim o seja. Aqui não tem nada. Enchei dos corpos aí. Eu estou na dúvida o que a gente tem que fazer agora. Seu baú eu mexer nele? Mexer. Não vou por ali não porque eu não sei exatamente o que que é. Eu quero saber se a gente conseguiu abrir caminho para ir até o outro lado, né? Estou nessa dúvida. aqui é que eu acho que é onde pula, né? Beleza. ali a gente foi. Estou tentando lembrar também o labirinto, né? Eu se estava um tempo sem jogar mal dos gates, nossa, minha cabeça, queimei minha mufa. Você fica um tempo sem jogar, ainda mais no estágio avançado que eu estou no mal dos gates, meu cérebro tiltou, né? Aí quando... Aí quando... Será que é aqui? Ele tem um buraco aqui, né, cara? Aí chegou lá em... Que lugar é esse? Aí se você não devia ter entrada aqui, você vai morrer. Muito cuidado nessa hora, que eu não lembro de ter entrada aqui, não, hein? Ué, vê, 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 esse aqui eu não abri, não. Oh, cheio dos vinhos. Foi bom. Half Plate Boots. Deixa eu dar uma olhada na coisa aqui. Nossa, nossa, é bem melhor. Eu achei que não. Ué, eu já passei... Ué. Ah, eu já passei aqui. Tá, então aqui não é, né? Então aqui a gente tem que... Cara, isso é mó labirinto, cara. Será que ele já matou geral? Isso vai ser bom, hein? Agora o negócio... Assim, tem um espírito lá no início. Mas eu não quis matar ele. Porque esse desperdício, agora a gente tentar fazer isso, né? Pelo que eu lembro, na sala dele não tinha nada de útil. Absolutamente nada. Tá, beleza. Voltamos aqui à sala, né? Só dar uma olhada aqui pro desencarro. Isso é... Ah, tá. E aqui? Afastou não, né? Será que é aqui que era o caminho? Ah! Por que que eu não vi isso antes? Pode me xingar. Podem me xingar. Podem me xingar. Ou será que de repente não tinha e passou a ter? Eu não sei. Ih, caramba. Olha. Pera aí. Tá, tem um elevador. Aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, eu tô vendo um monte de espírito ali. Ups! Deixa eu só ver uma coisa aqui. Será que aqui é pro início? Não, né? Acho que é aquela outra parte, né? Deixa eu só ver. Eu estou na dúvida. Eu acho que eu gravei, foi o quê? Foi domingo? Os episódios até terça-feira. Acho que foi isso. Por isso que eu tô meio assim, tipo... Esquecido o que que eu tinha que fazer. Vamos lá. Opa! Eu acho que a gente atravessou, hein? Muito bom, hein? Muito bom. É. Não, impressionante. Eu tenho que a gente atravessou sim, né? Se atravessamos, isso foi positivo. Muito positivo, porque eu tô querendo ir naquele... Olha. Estamos em área nova. Opa! Tô meu assim, hein? Vou ver que tá escurecendo. Daqui a pouco eu vou ter que descansar. Amendoim. Olha, caraca! Como é o inventário? Ah, tá tranquilo. Achei que a gente tava sufocado já. Que isso? Ah, é uma tocha. Eita! Que tocha é essa, meu amigo? Ela diz o seguinte... Que ela esfria o usuário... Mesmo em temperaturas muito quentes. Caraca! Claro que eu vou guardar isso aí. Tô lá no deserto usando essa tocha bonitão. Falei, ninguém vai me dar calor. Falei, cara! Falei, cara. Caraca, cara. Por enquanto não tá frio. Isso é bom. Vou pegar os... Os ois da planta. Os ois... Que isso? Será que tem uma coisa aqui? Não, né? Vamos subir aqui. o índice é muito interessante aqui nada você vê que a gente nem empolgou os pés assim o ideal por enquanto nem limpar mesmo não sabe o que a gente tem que tá agora deixa eu tentar enxergar o que eu tenho que fazer aqui nossa está escura e pensa eu tô achando que vou fazer um que faz vocês têm ou como assim alterou até o tique ser sempre automático né vamos lá chover a coisa acho que quem faz eu não tenho né não fazer um não tem que pegar madeira eu vou criar um que vai descansar ela o interessante interessante estou gostando deste episódio eu vou ver aqui fazer um que faz beleza pegou a gente tá de alimentação é só um pouquinho dormir comida está de bojo e pretende comida minha podia comer um negócio desse quanto isso recupera fora pesadão em povo aqui seu resto esse negócio aqui roubado pra caralho e aí tem negócio eu tô com dois tendas ai ai eu sabia é mas você tá vendo episódio atrás do outro eu tô jogando aqui tem três séculos aí então vamos lá vamos montar essa tenda tá certo né hoje beleza beleza né vamos lá vamos usar o que mas eu tô aqui me aquecendo né tá vamos lá que eu posso fazer que eu vou cozinhar esse bagulho já vi que a boa que é mais que eu posso fazer aqui mas eu não vou aqui aquele qual é o alfo de waste e é das coisas que eu encher desperdício é a minha água pra caramba já sei que ele não possa aquecer o bagulho que já estava pronto eu quis testar para ver qual é bird egg opa o que que é isso ó tá cheio de ovo minha mãe caraca já tinha isso tudo de ovo mano caraca vou ver aqui é vão comer né deixa eu ver como é que tá aqui tá eu tô cheio de pressuring trade é nossa travei a língua pressure plate trap pronto pá caraca peraí peraí rapidinho aqui tá calor é isso vamos fazer uma coisa aqui ver se agora não burro esquece já é um jumento daí olha lá vou tentar de novo é reparar é bom em 3 e que é isso tá tá bom só frente é o que é no risco da gente ter um combate mas eu acho que é ser tranquilo eu acho aí vem um periquito daqui ah queremos combate quem já virou estatística o senhor o senhor não devia ter enfrentado amendoim aproveitar e tomar água o senhor peraí deixa eu desligar a lanterna né sabe que é difícil quase em quase que eu acertei me esqueceu nele eu preciptei por um milésimo então vamos lá e eu esqueci que agora tem bem mais vida agora a gente tá praticamente personagem destruidor de lares vamos levar isso aqui é só queria que amanhecesse mesmo então tá bom vou ver aqui tem mais de cuínas aqui né será que tem alguma coisa aqui é aparentemente não né aqui é norte aí tô vendo coisas pra lá essa área interessante essa área interessante gente é isso o que que é aquilo ali a mas mais frutinha essa frutinha cozida é melhor parada e recupera a coisa para cá nossa está cheio de vinho gente então acho que tá bom para o episódio de hoje aí já passou pelo é pela passagem dos pantalhos mas eu quero procurar a tal da mansão para a gente depois fabricar espero que até o que ai meu deus certo esquecendo as palavras quando mongol cara o sótão lá o fim subterrâneo da mansão lá tem uma vinícola que deve ter a raida da meu deus do céu recipiente lá fórmula para a gente fazer a poção né então é isso aí galera até a próxima e aí